É isso aí rapaziada, é isso mesmo que vocês viram no título, o Twitter está alvoroçado porque os gêmeos estão fora da 00Nation, já é confirmado tá, o próprio Twitter da 00Nation informou pra gente caras. Nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso porque as coisas estão muito turbulentas, eu vou tentar explicar pra vocês os motivos pelo qual isso tá acontecendo e o que a gente pode esperar pro futuro, porque provavelmente pode ser que tenha até um fer aí no meio dessa história inteira rapaziada, sim! Vamos lá então pro vídeo de hoje porque ele tá show de show galera, rola a vinheta aí e depois bora! Esse vídeo tá sendo patrocinado pelo GG Drop, um sitezinho muito bacana pra você abrir caixinhas e ganhar skins, fazer um profit sensacional. O site aceita várias formas de pagamento, entre elas skins, também tem boleto bancário, criptomoeda, cartão de crédito, é show de bola! E vem aqui em Promotion Code e coloca o cupom que eu vou deixar aí na descrição pra você ganhar 15% de bônus no seu depósito. Depois disso é só partir pra abraço! É isso aí meus queridos amigos, a organização da 00Nation informou pra gente nessa tarde de quinta-feira que decidiu afastar os irmãos do time titular aí de CSGO deles, enquanto o restante dos jogadores já está viajando lá pra sede da organização em Oslo, na Noruega. Inclusive, vários stories já estão rolando lá no office e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas calma aí, vamos lá galera, vamos por partes, né? Primeiro vamos falar dessa mudança aí, rapaziada. Ela vem, obviamente, por conta aí dos péssimos resultados que a equipe teve recentemente. A não classificação da equipe pro Major, eles terminarem a EMFall em último lugar do grupo, perderam praticamente todas as partidas. Fora os campeonatos que eles jogaram lá na Europa, né? Porque eles não deram nenhum fruto, não conseguiram ganhar absolutamente nada. E a primeira pergunta que surge é, por que que foi os gêmeos que saíram do time, né? Acredito que a ideia inicial deles não era tirar os dois gêmeos, tá ligado? Provavelmente eles iam tirar só o Henrique, só um em um ia sair. Mas por conta aí do lema deles de gêmeos só jogam juntos, eles não queriam se separar de novo e preferiram sair juntos do time. Eu entendo o lado deles, mas de forma nenhuma eu concordo com esse tipo de coisa, tá ligado? Eu, exatamente como eu falei no último vídeo que eu fiz sobre isso lá com a participação do Ash, falando que o Henrique deveria sair do time. Inclusive fui crucificado por muita gente, muitos haters, muitos planistas aí vieram me xingar lá naquele vídeo. Mas, né? Tá acontecendo aí o que eu falei, né rapaziada? Mas enfim, esse não é o ponto do vídeo. Vamos seguindo aqui, manos. Primeiro, eu lamento muito pelo Henrique, cara. Que saiu da Fúria pra montar esse projeto com o irmão, pra no final sair dessa forma. E igualmente pro Lucas 1, que tá numa excelente fase no time. Ele tava se tornando um dos melhores players da Zero Zero Nation. Ele inclusive tá com números melhores que o do VSM, por exemplo. Só pra vocês terem uma ideia, tá ligado? E aí rola tudo isso daí, cara. Por conta aí do lema dos jogam juntos, o cara tem que sair fora, mano. Pra mim, era a melhor opção tirar os gêmeos? Não, rapaziada. É exatamente como eu falei no meu último vídeo que eu fiz sobre esse assunto. Que teve a participação do Ash e tudo mais. Pra mim, a melhor solução agora era acabar com essa parada de Free Six. Tirar só o Henrique. E colocar um coach tático bom pra ajudar o time, tá ligado? Pra ajudar nessa parte tática que eles tão pecando demais nisso, galera. Não é de hoje. É sempre uma repetição dos mesmos erros e isso tá ficando muito, muito chato já. No fim, eu sei que essa decisão dos gêmeos saírem veio por causa aí da condição dos gêmeos de ficarem sempre juntos e tudo mais. E essa insistência no emocional me incomoda muito, galera. Eu respeito muito essa parada aí de família que eles têm. Só que tem muito mais coisa em jogo pra eles sempre colocarem esse negócio de família em primeiro lugar, entendeu? O time todo se prejudica com essa decisão. E por conta disso tudo, o futuro é bem sobril pra todos os envolvidos, galera. Primeira pergunta que surge, né? O que vai ser da Zero Zero Nation agora? A primeira coisa que a gente pode ressaltar é que esse negócio de Free Six acabou. TRK tá de volta, o que é ótimo. Falta um quinto player agora. E eles precisam correr contra o tempo aí pra achar esse quinto player. Precisa ser o mais rápido possível. Já que eles têm uma porrada de campos e qualifais pra disputarem lá na Europa. Inclusive, já tem um qualifai amanhã, que é o da IEM Winter. E sem o quinto player anunciado, provavelmente vai ser o Kogu que vai completar pra eles, né? O que é bem ruim. Eles vão ter um desfoque muito grande, cara. Aí surge a pergunta, quem vai ser esse quinto player? Quem pode ser esse cara? E essa é uma excelente pergunta, meus amigos. Muita gente tá levando o Stilega como uma possível entrada. E eu gosto dele, eu gosto do Stilega. Ele é um baita do in-game líder aí. E com certeza iria agregar demais. Resolveria já alguns problemas que o time tem em relacionada a táticas e tal. Só que aí tem uma outra parada. Ele iria pro time? Eu acho que não, galera. Primeiro que provavelmente ele já está envolvido no projeto da Kazé. Ele já deve ter assinado um contrato e tudo mais. Então, isso o impediria de ir. Outra questão é a relação que ele tem com os caras da Zero Zero Nation, do KN e tudo mais. Quem tá ligado aí na história sabe que eles já jogaram junto na Immortals. E o fim da Immortals não foi muito amigável pra todo mundo. Não foi um final feliz. Então, provavelmente houve algum atrito entre eles lá. E eu não sei como é que tá a relação deles hoje em dia, né? Então, eu acredito que o Stile não iria não, galera. Outro nome que surge, né? E a galera tá patendo muito nessa tecla. É o Fer, mano. E por que o Fer tá sendo tão cogitado assim? Primeiro, ele é um desejo muito grande de várias pessoas no Twitter, né? Eu fiz lá um post, perguntei pra galera o que eles acham que poderia entrar. E muita gente tá falando do Fer. Ainda mais depois que a voz dele supostamente vazou num story aí de um social media da Zero Zero Nation. Ele tava lá mostrando os escritórios da Zero Zero Nation. E a voz do Fer supostamente aparece. Ela toca lá no fundo. Ouve aí o story e vê o que vocês acham. Vocês acham que pode ser ele, galera? Realmente lembra muito, né? A parte que aparece lá, esse cara, tal, etc. Lembra muito a voz do Fer, mano. Depois de vir o ódio umas 50 vezes, lembra muito, muito mesmo. Junto o fato que ele anda meio afastado das redes sociais. Ele não tem feito live já há um bom tempinho. Embora, agora há pouco, era umas 6h30, ele postou um story lá. Que, supostamente, ele tá na casa dele, né? E a galera já descobriu que é bait. Ele já tinha postado esses stories há uns dias atrás e tal. E a galera fez até uma comparação da fonte que ele usou pra colocar o horário, etc. Mano, incrível. A galera descobriu que é bait de uma forma sensacional. Então, realmente, tudo indica que pode ser o Fer o novo player da Zero Zero Nation, rapaziada. E se for ele mesmo, vai ser excelente, cara. Eu vou ficar super feliz se for ele, tá ligado? Vai ser um baita de uma adição aí pro time. Pelo menos vai ser um excelente tapa-buraco, com certeza. Porque eu acredito que ele vem apenas como complete até o final do ano, tá ligado? E convenhamos que ele seria um baita de um complete, né não, galera? Comenta aí, vocês acham que pode ser o Fer nesse story? Vocês acham que pode ser realmente o Fer? Bom, como eu falei, se for ele, galera, tem que fazer esse anúncio o mais rápido possível, porque amanhã tem jogo já, mano. Então, vamos correr contra o tempo aí, Zero Zero Nation. E beleza, se for mesmo o Fer que vai ser complete aí até o final do ano e tal, será que ele fica pro ano que vem? Isso não dá pra gente saber e tal. E quem poderia entrar pós-era Fer, né, lá pro ano que vem? Mano, tá cheio de player free a gente aqui no Brasil. A Paquetá e a Braavos acabaram, tem jogador de sobra aí. Inclusive, Danoco, Jota ou Léo Monster e os jogadores ex-bravos que sobraram aí. Esses caras todos estão de graça. É player bom sobrando aí pra Zero Zero Nation contratar. Fato é, galera, eles precisam correr contra o tempo, porque quanto mais eles demorarem aí pra achar alguém, mais prejudicados eles vão ficar. Comenta aí embaixo quem vocês acham que pode ser aí, quem vai entrar pra ajudar o time. Tudo indica que vai ser o Fer, né, mano? Se for, vai ser do caramba, mano. Comenta aí se vocês acham que vai ser ele mesmo, galera. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre os gêmeos, né, manos? Pra onde os gêmeos vão? E essa é uma outra excelente pergunta, caras. Algumas pessoas levantaram pra mim a dúvida se o En poderia voltar à fúria, já que o time ainda tá buscando um quinto jogador e até hoje o time sente a falta do Henrique, né? Acredito que ele não volta, rapaziada. Primeiro porque o time tem se dado bem com o drop e estamos há duas semanas do Major e uma troca agora ia desfalcar o time demais, mano. Mesmo sendo o Henrique, tá ligado? Já se passou muito tempo desde a saída dele e com certeza a fúria já se acostumou a jogar de forma diferente, já se acostumou a ficar sem o Henrique. Então, descartamos a fúria pelo menos por hora, né? Quem sabe no pós-major, mas por hora, não vejo o Henrique voltando pra fúria não, galera. E assim, partindo do princípio que os dois saíram da 00Nation porque eles gostariam de continuar juntos numa equipe, eu duvido demais que eles vão se separar de novo, tá ligado? Resta saber, um time que exista um lugar para os dois entrarem juntos. Tem a Kazé, galera, falo muito da Kazé, mas eu acho que essa altura do campeonato o host do time já tá fechado. Então, pra lá eu acho que não rola eles irem, não. E sobra algum lugar pra eles irem? Pois é, galera, eu não consigo pensar em nada que funcione adicionando os dois jogadores à equipe, tá ligado? Me diz aí vocês, galera, vocês veem os gêmeos entrando em algum lugar juntos, assim? Adicionando a algum time brasileiro? Porque a gente sabe que se eles forem jogar, vai ser em time brasileiro, com certeza, né? E pra gente terminar, galera, eu lamento muito mesmo pelos meses que foram perdidos dos jogadores. O Henrique, com certeza, foi o mais prejudicado nessa história inteira, mano. A mudança não vem em um bom momento, já que, como eu falei pra vocês, tem muito campeonato pra eles jogarem aí. E mesmo se for com o Fer como complete ou qualquer outro cara, mano, tá muito em cima. Não tem tempo pra treinar nem nada do gênero. Eu acho que eles vão se prejudicar, pelo menos nesses primeiros campeonatos que eles vão jogar, galera. Olhando pro âmbito geral da parada, eu vejo essa mudança de forma positiva, tá? O time nunca iria conseguir ir pra frente batendo na tecla do Free Six, com seis jogadores no host. E isso foi a única coisa realmente boa que saiu disso tudo até agora, tá ligado? Desde que eles montaram o time até agora, a única coisa realmente positiva que aconteceu lá foi o término desse Free Six aí. Os dois gêmeos saírem não era a melhor saída e nem a mudança que a gente esperava ver agora, né? E pra mim, galera, enquanto não houver mudanças táticas, um coach tático... Eu vou sempre bater nessa tecla, galera. Um coach tático de verdade, um cara que entenda de táticas. Enquanto esse cara não for adicionado, o time vai continuar a sofrer com derrotas frustradas, gente. De verdade, tá? Eu não quero desmerecer de forma nenhuma KNG e Kogô aqui. Não mesmo, galera. Eu acredito que eles estão em constante aprendizado aí. Só que eu acho que precisa de mais que apenas os dois, galera. De verdade, tá? Como eu sempre digo, manos, vamos esperar pra ver qual vai ser o quinto elemento aí que eles querem colocar no time. Mas como eu falei, galera, tempos difíceis nos aguardam. E dependente de quem entrar, a situação é bem difícil, galera. Bom, boys, então é isso aqui pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça que o canal tem o apoio da Nest Store, a melhor loja de skins do Brasil. Quer comprar uma skinzinha? Tá ligado. O lugar é lá na Nesha, galera. E não esquece de utilizar o cupom do Gus na sua compra pra ganhar um descontão ainda maior. E manda sua compra pra gente no Twitter pra ganhar salvezão bolhado no próximo vídeo e participar do sorteio mensal dos clientes. Igual o Luiz Bastos que comprou uma M4x4, a Simove lindinha no cupom do Gus. Obrigadão pelo teu apoio, cara. A skin é sensacional. Faça com ele, então, rapaziada. O recadinho tá dado. Então, é isso aqui pro vídeo de hoje. Se você gostou aqui do conteúdo, não esquece de deixar um like pra mim aqui embaixo. se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais. É muito importante aí pro crescimento do canal. E a gente, então, se vê na próxima. Demorou? É nóis, ó boys. Valeu, falou e fui.